De acordo com a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, é correto afirmar que toda pessoa tem direito à nacionalidade que legalmente lhe corresponda, não podendo mudá-la. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo, inciso décimo nono. Toda pessoa tem direito à nacionalidade que legalmente lhe corresponda, podendo mudá-la, se assim o desejar, pela de qualquer outro país que estiver disposto a concedê-la.